Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida de Mãe e Filha. Pessoal, hoje eu vim aqui fazer um vídeo que vocês estão esperando muito, não é mesmo? O que é? O que é? É óbvio, fazer o ovo de Páscoa da Isabela, que é como eu falei pra vocês. Então o vídeo hoje é eu fazendo o ovo da Páscoa da Isabela. E também buscando a Isabela na escola pessoal. Na verdade hoje eu vou buscar a Isabela, né? Porque o pai dela tem que resolver alguns assuntos lá no centro, então eu vou ter que buscar a Isabela 5 horas. Então gente, eu vou ter que correr contra o tempo, por quê? Esse vídeo eu tô gravando agora à tarde, a Isabela tá pra escola. Como é uma surpresa, vocês sabem que é uma surpresa que eu vou fazer pra Isabela? A Isabela não pode estar aqui em casa enquanto eu vou fazer os ovos, gente. E eu falei pra vocês que eu ia gravar um vídeo comprando as embalagens que eu não tinha comprado. Só que ontem mesmo eu pedi pro meu marido ir lá na rua, né? E comprar. Gente, é bem simples a embalagem, tá? Não tem detalhe nenhum. Eu comprei a mais barata. Achei muito caro isso aqui. Nossa, pessoal, foi R$8. Não, eu achei salgadinho. Tá valendo, né? E essa fitinha aqui que é pra amarrar. Gente, eu vou deixar bem claro aqui. Gente, que vai ser um desafio muito grande. Por quê? Porque eu não sei fazer ovo de páscoa. Gente, mas também ninguém nasce sabendo, né? E tem aí muitos vídeos no YouTube ensinando a fazer ovo de páscoa. Então, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Assistir os vídeos do YouTube. Então, pessoal, eu vou fazer esses ovos aqui baseado. Minha forminha já está aqui, ó. Baseado nos vídeos que eu assisti aqui no YouTube. Pessoal, tomara que este ovo dê certo, né? Porque é uma surpresa e tem que dar certo. Não pode dar errado. Então, coloque aqui embaixo nos comentários o que que vocês acham. Qual que vai ser a reação da Isabela? Gente, a Isabela onde ficou em histeria? Vocês não tem noção. Porque a Isabela, quando eu vou no mercado, ela quer ir junto. Ela ficou sabendo que eu fui na tacadão. Só que ela não sabe que eu comprei chocolate. Ela não sabe. E ela está na mesma teclinha. Mãe, cadê o meu ovo? Mãe, você vai comprar o ovo da páscoa pra mim? Falei, a Isabela, a mamãe não tem dinheiro. Gente, agora, lembrando, antes de eu começar esse processo aqui fazendo este ovinho, eu quero deixar bem claro pra vocês aqui. Eu quero deixar uma coisa... Eu quero falar algo pra vocês. Gente, vocês sabem qual é o verdadeiro sentido da páscoa? Isso aqui, pessoal, simplesmente é chocolate. A páscoa não significa isso. Muitos de vocês, eu acho e creio que sabem. Pra você que não sabe, o verdadeiro sentido da páscoa é o quê? É a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Nosso Filho de Deus, né? Morreu na cruz e ressuscitou. Esse é o verdadeiro sentido da páscoa. Isso aqui que eu vou fazer pra Isabela, eu já falei pra Isabela, é chocolate. Como a Isabela é criança, muitas vezes, né? Criança, tipo assim, o que ele vê ali é o brinquedo... Hoje em dia não é nem tanto mais o chocolate, é o brinquedo que vem dentro do chocolate, não é mesmo? Algumas crianças já estão assim, não estão mais ligando pelo chocolate. Na verdade, gente, isso vai ser chocolate, eu vou fazer isso, mas é um chocolate que a gente vai comer. A gente, nós temos que saber que isso aqui não é o verdadeiro sentido da páscoa. O verdadeiro sentido da páscoa é a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então, é isso que eu quero deixar pra vocês. Tá bom? Eu vou fazer somente um chocolate. Beleza? Então, vamos lá pra esse vídeo, tá? Então, já, primeiro, já deixa muito like, se inscreva aqui no nosso canal e nos acompanha lá no Instagram. Ok? Então, pessoal, vamos lá preparar esse uva. Eu vou cortar aqui essa barra. Eu não tenho micro-ondas, então eu vou fazer em banho-maria. Tá bom? Então, gente, eu espero que... Que dê certo. Daí, quando for lá pelas quais cinco horas, eu tenho que buscar a Isabela na escola. Daí eu gravo um pouquinho, tá? Pra vocês também, buscando a Isa na escola. Tá? Pra vocês verem ela aqui no final do vídeo. Como ela não apareceu aqui no começo, ela aparece no final. Mas ela não sabe que a gente fez isso aqui. Ok? E eu não vou deixar ela assistir o vídeo agora. Gente, a Isabela não tá assistindo os vídeos do canal. Eu falei pra Isabela, não fica assistindo o vídeo do canal. Porque o YouTube vai mandar notificação. É perigo a gente perder o canal. Então, ela não tá assistindo nenhum vídeo do canal. Então, ela não sabe dessa surpresinha. Eu espero que ninguém da escola conte pra ela, não é mesmo? Porque vocês sabem. Então, vamos lá fazer este ovo. Gente, então agora eu vou picar o chocolate, né? Pra depois colocar aqui no recipiente, ó. E banhar no banho marinho. Então, vamos lá começando. Gente, eu achei que eu tava gravando, pessoal. Eu não tava gravando aqui eu picando o chocolate. Então, eu voltei aqui, tá? Pra falar... Ó, já comecei a picar o chocolate. Ó, eu vou picar todinho ele, ó. Daí, pessoal, depois que eu picar ele todinho, eu vou colocar ele no banho marinho, pessoal. Gente, eu quero até ver como vai ser isso. Esse ovo da Páscoa, meu. Gente, é a primeira vez que eu faço ovo da Páscoa. Gente, será que vai dar certo isso? Gente, eu já piquei tudo aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui, ó. Ai, gente, será que... Como vai ser esse meu chocolate, gente? Eu não... Eu nunca fiz... Vou dar Páscoa, pessoal. Mas eu acho, gente, que vai dar certo, né? Gente, tomara que esse recipiente aqui cabe. Só tenho ele. Só tenho essa vasilhinha aqui de vidro. Gente, a Isabela vai ficar doidinha. Aqui, pessoal. Agora eu vou trazer aqui pra derreter ele, né? No banho marinho, ó. Gente, aqui está a panela. Agora eu vou colocar... Gente, lembrando... Ai... Acho que eu coloquei muita água, pessoal. Vou tirar um pouco dessa água. Lembrando que não pode deixar cair água no chocolate, tá? É o que eu assisti no vídeo. Deixa eu tirar um pouco dessa água aqui. Daí eu volto aqui, peraí. Pronto, gente. Já está aqui, ó. Ai, gente, está quente. Então eu vou derreter aqui, pessoal, esse chocolate no banho maria e já volto aqui pra vocês, tá bom? Gente, ó. Já está quase derretendo tudo, ó. Eu estou com bastante cuidado, né? Para não entrar água. Vamos lá. Daqui a pouco eu volto aqui, beleza? Gente, então aqui, ó. O chocolate já derreteu, olha. Gente, pelo menos o chocolate eu consegui derreter. Não fiz cagada, né? Então, pessoal, agora vamos lá, né? Colocar na forminha. Gente, será que eu vou conseguir? Meu Deus, eu tomo atenção. Então vamos lá. Eu vou arrumar aqui, tá? E já volto aqui pra vocês. Gente, então está aqui. Gente, essa minha forma aqui, ela é um pouquinho deformada. Por quê? Se vocês verem... Não sei se você vai conseguir pegar na câmera aí. Olha, isso aqui, ó. Tá vendo? Na Páscoa passada, eu tentei, que nem eu falei pra vocês, eu não consegui fazer ovo da Páscoa. Eu amassei. Eu acabei derretendo a forma. Gente, alguém já fez isso, pelo amor de Deus? Eu não sabia nem mexer com ovo, com bandejinha. Então ela ficou meio deformada. Então, provavelmente o ovo não vai ficar tão lisinho, né? Eu não sei. Tomara que isso aqui não prejudique o ovo da Páscoa. E essa forminha, o bom que ela já vem ensinando a gente como fazer. Ensinando nada. Porque, bom, eu mesmo com a forma desse jeito aqui, ainda fiz que eu não consegui fazer ovo. Então, vamos ver se agora vai sair certo alguma coisa, né? Aqui já vem uma marcação, ó, pra você colocar o chocolate até aqui, ó. Tá vendo? E depois vem com essa segunda forminha e coloca em cima. Então, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó. Vou usar isso aqui, tá? Essa concha aqui. E vou... colocar o chocolate. Gente, o carro do som tá passando agora, eu não reparo. Pronto. Até na marcação. Gente, tomara que não prejudique o meu ovo. Daí, a gente vem com essa forminha aqui, ó. Com essa outra forminha e coloca aqui, ó. Tá vendo? Daí, você aperta, tá? E vira. Ó. Isso aqui é pra ser assim, entendeu? Ela... Ela... O ovo já sai pronto. Não precisa ficar dando vários banhos, entendeu? De chocolate. Então, pessoal, tomara que... Que eu consiga fazer este ovo. Meu Deus, tomara que dê certo. Porque eu sou péssima por fazer ovo. Então, eu vou colocar lá na geladeira agora. E daqui a pouco eu volto aqui, mostrando pra vocês, ver se deu certo esse ovo meu, tá bom? Pessoal, agora chegou a hora de desenformar, tá? Diz que quando tá cinza, a gente pode desenformar ele. Então, vamos ver, pessoal, se eu não fiz cagada nesse ovo, né? Então, vamos lá. Ai, gente. Gente, será que tá bom? Meu Deus. Gente, será que eu fiz certo? Tá bom. Gente, eu nem sei por onde que tirou. Ah, por aqui. Meu Deus do céu. O que que a pessoa tava fazendo? Gente. Ai, meu Deus. Gente, olha isso. Ai, eu consegui. Gente, lembrando, ó. Tá vendo? Ficou meio defeituoso aqui, né? Por causa da... Do negócio que eu estraguei quando eu fui tentar fazer. E eu vou colocar o ovo aqui, ó. Gente, não acredito que eu consegui fazer. Nossa, tô ficando doida já. Gente, agora eu vou deixar ali na geladeira, né? Enquanto isso, eu vou fazer os outros ovos. Daí, pessoal, eu volto aqui depois que estiver pronto, tá? Porque esse processo vai demorar um pouquinho, então... Ai, eu volto aqui quando já estiver tudo pronto os ovos. Beleza? Pessoal, eu voltei aqui, tá? É, tô terminando de fazer os ovos ali. E, gente, olha só. Eu coloquei esse brinquedinho em choque, que você quis, da Isabela. Aqui dentro desse saquinho. Como eu vou colocar dentro do ovo, pra não deixar ele, assim, em contato com o ovo. Então, eu tenho muito desse saquinho aqui em casa que eu comprar pra poder fazer iogurte, essas coisas assim, entendeu? Então, eu peguei um saquinho e coloquei ele dentro pra não poder colocar dentro do ovo. Gente, ficou muito fofinho. Daí, eu tirei esse negocinho aqui do Shopx pra poder colocar na embalagem do ovo, entendeu? Quando eu for embrulhar o ovo. Então, acho que vai ficar bem legal. Vai ser um ovo do Shopx, entendeu? Gente, muito top, não é mesmo? Olha só que fofo. Então, agora eu vou ali terminar o ovo e já volto aqui pra vocês, beleza? Gente, então tá aqui, tá? Vou começar a montar o ovo da Isabela. Então, agora, pessoal, eu tenho que conseguir colocar isso aqui dentro do ovo, gente. Será que eu vou conseguir? Gente, vai ter que caber, hein? Meu Deus, gente. O negócio é grande. A fitinha ainda tá aparecendo aqui, meu Deus. Gente, como vocês sabem, meu ovo ficou meio torto, né? Olha só. Algumas partes não fez encaixe. Mas tem problema, não. Não é o que importa, hein? Gente, olha só. Gente, a Isabela vai amar. E agora, pessoal, eu vou embrulhar com isso aqui, ó. Gente, eu nunca nem brilhei o ovo da Páscoa. Vocês têm noção. Gente, olha só. Sujou um pouquinho de chocolate aqui, mas eu vou limpar. E agora eu vou mostrar pra vocês aí embrulhando, tá bom? Gente, então, eu vou embrulhar, eu acho... Não sei se essa fita é sua fita ou... Gente, porque, na verdade, é muito parecido, olha. Mas eu achei esse papel mais bonito do que o papel iluminado. Então, acho que eu vou embrulhar com esse aqui. Gente, deixa eu já cortar a fitinha, né? Gente, olha isso. Gente, vai ser um ovo bem simples mesmo, tá? Mas a Isa vai ganhar. E agora, pessoal, tem isso aqui, né? O Shopping, que eu quero colocar aqui pra fingir que é um ovo... Na verdade, vai ser um ovo do Shopping. Então, eu vou tentar passar aqui, ó. Tomara que não rebente. Gente, acho que eu consegui, será? Consegui. Olha só. E agora eu vou amarrar aqui a fitinha nele. Eu vou amarrar aqui, pessoal, e já volto aqui mostrando pra vocês, tá bom? Pessoal, então, aqui está pronto o ovo da Isabela. É um ovo do Shopping, que eu fiz caseiro. Então, pessoal, o que vocês acharam? Gente, a Isabela vai amar. Gente, desculpa, porque eu não sou uma pessoa de fazer ovo de pássaro. Então, eu não sei fazer, mas acho que dá pro gasto, não é mesmo? Então, eu vou terminar de fazer os ali que estão me esperando, né? Os que eu deixei pra desenformar. E daqui a pouco eu volto aqui pra vocês, tá bom? Então, gente, voltei aqui rapidão pra vocês. Gente, eu ainda estou aqui na luta, ó. Estou terminando o chocolate, gente. Foi aquela barra de chocolate inteira. Pessoal, eu sou uma pessoa que nunca fiz ovo. Então, eu, tipo assim, eu usei um quilo de ovo. Um quilo de ovo não, meu Deus do céu. Um quilo de barra de chocolate que vai, que equivale aqui no tamanho da minha forma. Nem sei que tamanho que ela forma, mas é uma forma média da quatro ovo da Páscoa. Eu achava que ia dar uns dez. Então, mas como eu não entendo de ovo essas coisas, né? Então, me relevem, tá? Gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês. A minha amiga, parceira aqui do canal, tá? Cleo Moraes, ela tem um canal no YouTube. Gente, é muito fofo. O canal dela é sobre Barbies. Ela tem um canal que ela faz... Como que fala, gente? Ela faz muita coisa, como fala? Diário de gravidez da Barbie. A Barbie dela tá grávida. Gente, o canal dela é muito legal. Então, eu quero indicar pra vocês, tá? O link do canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Gente, vai lá. É muito legal. Ela fez o chá de bebê da Barbie. Gente, é muito fofo as coisinhas. A Barbie dela tá pra ganhar neném. Então, vão lá acompanhar ela pra vocês verem tudinho esse processo da gravidez da Barbie. Gente, é muito legal. O nome dela é Cleo Moraes. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, eu quero ver todos vocês indo lá. Ok. Então, gente. Olha só. A bagunça que tá aqui. E eu vou terminar de fazer aqui. Vai dar mais um ovo. Gente, eu jurava que isso aqui... Gente, minha notificação tá... Deixa eu desligar aqui. Daqui a... Eu já volto. Pera aí. Gente, já desliguei aqui a notificação, né? Porque senão não vai dar certo. Gente, eu jurava que ia dar umas 10 ovos aqui. Só se for mini ovo, né? Gente, mas tipo assim... Essa barra de ovo eu não paguei nem 20 reais. Barra de ovo... Gente, vem com cada. Barra de ovo, barra de chocolate. Eu não paguei nem 20 reais. Foi acho que 18 e pouquinho. E deu 4 ovos da Páscoa. Então, 18 reais. Você não compra 4 ovos da Páscoa. Então, né? Compensou. Eu queria fazer, pessoal, uns ovinhos... Uns ovinhos não. Uns bombonzinhos com essas forminhas de coração. Só que não vai sobrar chocolate pra poder fazer. Porque eu queria colocar em algum dos ovos. Então, o ovo vai ter que ficar sem nada mesmo. Entendeu? Mas tá valendo, né, pessoal? Ainda é... Tô vendo alguma coisa. Já tem o chocolate. Já tem o ovo, né? Então, tá bom. Então, eu vou terminar aqui. Depois que estiver pronto, eu mostro pra vocês quantos ovos que deu. Eu acho que vai dar 4 ovos. Com 1 quilo. Né? Mas daqui a pouco eu volto aqui e mostro pra vocês, tá? Já os ovos prontos. Ok? Pessoal, voltei aqui. E, gente, olha lá. Já estão prontos todos os ovos. Gente, eu nem acredito que eu que fiz. Olha isso, gente. Eu sei que não tá aquela perfeição, né? Mas... É um ovo. Gente, esse aqui, ó... Vai ser o que eu vou dar pra Isabela, tá? Que tá com o brindezinho, né? Que é surpresa, né? Você já sabe, né? Mas a Isabela não. Então, pessoal, coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dos meus ovos. Tá bom? Pra quem fez a primeira vez. Porque, gente, a primeira vez que eu tentei fazer, eu não fiz o ovo. Porque eu estraguei... Eu comia barra de chocolate inteirinha. Não deu certo. Porque até eu coloquei o chocolate pelando na forminha que ela ficou deformada. Não é mesmo? Então, eu parei e não fiz. Então, é a primeira vez que eu faço ovos mesmo, entendeu? Então, gente, já tá pronto. Agora eu vou tentar guardar esses ovos. Vou esconder esses ovos, tá? Aqui na geladeira eu vou achar um jeito pra me esconder pra Isabela não ver e entregar pra Isabela no dia, entendeu? Então, a Isabela, gente, ela vai ficar na cabeça que ela não vai ganhar ovo nenhum. Então, a Isabela vai ficar... Revolta, né? Vamos ver como vai ficar a Isabela, né? Mas, agora eu vou guardar os ovos, tá? Daqui a pouco eu volto aqui porque... Eu vou levar a Isabela agora pra escola. Pra escola, meu Deus! Eu vou buscar a Isabela daqui a pouco lá na escola, gente. Eu vou mostrar agora. Vou virar a câmera pra poder vocês ver melhor os ovos, como ficou, beleza? Então, vamos lá. Gente, eu esqueci de falar pra vocês. Ainda sobrou um pouquinho, muito pouco de chocolate. Daí eu coloquei aqui nessa forminha pra poder fazer uns bombonzinhos, tá? Isso aqui vai ser mesmo pra mim comer porque não compensaria eu colocar dentro do ovo. Então, eu vou desenformar aqui e mostrar pra vocês como ficou os coraçãozinhos, os bombons em formato de coraçãozinho, né? Foi o restinho que sobrou. Então, peraí, tá? Gente, olha só que pouquinho. Tô muito pouquinho. Eu vou muito colocar os bombonzinhos aqui pra fazer o ovo, só que não ficou solente. Foi muito pouquinho. Então, eu vou rolar aqui que eu tava falando que eu tava com a geladeira aqui pra gente comer depois. Pronto, pessoal. Já enrolei aqui, ó, os bombonzinhos. Isso aqui eu vou guardar na geladeira pra gente comer depois. Isso que sobrou. Pronto. Pronto.